É estreita a porta para a salvação Disse o nosso Redentor O caminho é largo, leva a perdição Em Senhor, Salvador Confiemos por andar Nos caminhos do Senhor E alcançaremos vida eterna Com Deus Pai, o Criador Ó irmãos queridos, Cristo Salvador Todo-Poderoso é Tão somente nós Devemos nos dispor A seguindo pela fé Confiemos por andar Nos caminhos do Senhor E alcançaremos Deus Pai, o Criador Aos desejos nossos Vamos renunciar Agrademos ao Senhor Toda nossa vida Vamos consagrar Vamos consagrar Ao Divino Redentor Confiemos por andar Nos caminhos do Senhor Nos caminhos do Senhor E alcançaremos vida eterna Com Deus Pai, o Criador Amém 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 Lesr vague